Educação inovadora, Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Catar. As origens da mentoria remetem para a Grécia Antiga e ainda é uma maneira popular de progredir hoje. O que faz um bom mentor? E como é que ter um pode fazer a diferença? Como é ter alguém para nos guiar e nos ajudar a realizar as nossas ambições? Este é o tema da próxima reportagem. Em média, o desemprego no mundo árabe atinge os 15% e a força de trabalho está sempre em expansão. Dar aos jovens uma oportunidade de encontrar um trabalho nunca foi tão importante. E como o Banco Mundial sublinhou, a criação de emprego é vital. Uma ONG britânica, Mowgli, pretende ajudar jovens empreendedores ambiciosos, proporcionando serviços de mentoria. Vejamos um dos casos de sucesso em Beirute. Para Nadine Asmar, aderir ao Programa de Orientação Mowgli foi o primeiro passo para mudar de vida, depois de há quatro anos um acidente de lhe ter roubado o marido. Perdi o meu marido três semanas depois do meu filho Alexi ter nascido. Foi um acidente. Na altura foi brutal, mas por alguma razão surgiu uma força não sei de onde. Foi nessa altura que Nadine criou uma empresa e aderiu ao Programa Mowgli, que junta jovens empresários e startups no mundo árabe com mentores que os ajudam. O Programa de Mentoria da Fundação Mowgli é único. Não se foca apenas no trabalho, mas também no lado pessoal. Há pessoas que dão seu tempo sem esperarem nada em troca, ao mesmo tempo e a longo prazo, pelo menos um ano. A Mowgli pretende apoiar e atrair mais oportunidades na região e ao mesmo tempo encorajar e fortalecer-nos. Quando se é confiante, pode ter-se mais sucesso. A Mowgli foi galardoada pelo seu desempenho no mundo árabe. A mentoria ainda está a dar os primeiros passos na região, região que tem de criar 80 milhões de novos empregos até 2020. A palavra mentoria era nova na região, no Líbano e para mim. Conheci a Mowgli como orientanda empresária. Eu era a única mulher entre imensos profissionais de tecnologias de informação. Vim para a Mowgli com um desafio diferente. Estou à procura de um impulso. Foi há quatro anos. Hoje Nadine dirige uma empresa bem-sucedida e é sócia de uma empresa de consultoria. Sem apoios governamentais e com imensa burocracia, os empresários enfrentam imensos desafios no Líbano. De orientanda, Nadine passou a orientadora e pouco depois tornou-se a primeira mulher a ser moderadora-chefe. O objetivo da mentoria é inspirar, enriquecer a alma. Quando se encontra alguém que acredita em nós, tudo se abre, não há limites. Como mostra o exemplo, embora o conceito de mentoria remeta para a Grécia Antiga, continua a ser uma forma poderosa de ajudar pessoas de todas as idades a progredir. A professora Nell Graff é leitora universitária, cofundadora de uma rede de orientação e autora de publicações sobre este assunto. Falamos com ela sobre como funciona. Estamos na Alemanha, um país onde a mentoria está fortemente implementada. Cada vez mais, empresas e universidades tiram partido desta forma de transmitir conhecimento entre o doutor e protegido. Mas a professora Nell Graff explica que a relação vai mais longe, que um mentor é mais do que um professor. Mentoria vem do grego antigo. Mentor era o nome do amigo de Ulisses, que tomou conta do seu filho enquanto ele foi para a guerra. O mentor era uma figura paternal que ajudava o protegido com conselhos e exemplos. Hoje, mentoria significa que uma pessoa com experiência ajuda outra que não a tem, com dicas e conselhos baseados na própria experiência. Nell Graff trabalha especialmente com estudantes e profissionais. A um nível profissional, um orientador ajuda um novo empregado a integrar-se na empresa e a desenvolver a carreira. Na universidade ajudam os estudantes a completar os estudos e a orientá-los para o futuro. Mas a mentoria pode destinar-se a crianças. Quando falamos de mentoria com crianças, falamos de apoiá-las quando têm de tomar uma decisão sobre o futuro profissional ou quando enfrentam uma crise. Trata-se de ver com eles que escola devem frequentar e também de compensar uma possível falta de integração social. Como diretora de uma empresa de consultoria, conheceu casos curiosos. O mais velho não é sempre o melhor mentor. Um executivo de topo pode ser protegido de um colega duas vezes mais novo. Os empregados mais velhos têm muitos colegas mais novos como mentores que, de maneira informal, os ensinam, por exemplo, a usar os smartphones, internet e os médias sociais. Orientando-a no passado, o mentor é informal no futuro. Para Nella Graff é a responsabilidade do orientando fazer com que todo o processo funcione. Qualquer pessoa pode ser um protegido, desde um aluno da escola primária até um reformado. Quando se encontra um mentor certo, ajuda imenso. Um mentor é mais do que um professor ou um treinador. Pode ser alguém com quem se cria vínculos profundos. É o caso da cantora egípcia Dina El-Webidi e do seu mentor, o músico brasileiro Gilberto Gil. Vemos como a experiência funciona para eles. Gilberto Gil é um dos músicos brasileiros mais famosos. Dina El-Webidi está a começar a carreira. É uma talentosa jovem cantora do Egito. Os destinos dos dois cruzaram-se graças a um programa de mentoria que junta artistas famosos com jovens no início da carreira. A ideia é um intercâmbio de sentimentos, de ideias, de percepções, visões sobre a música. É uma troca. É uma relação muito íntima. Como pai, irmão, professor, amigo. E cada vez se torna mais madura. A mentoria começou em março de 2012 e vai acabar em julho. Dina acompanhou e participou em vários concertos de Gilberto Gil em todo o mundo e passou a época de carnaval em sua casa, em Salvador. Eu toco canções egípcias, canções que são composição dela, acompanho ao violão. Ela canta trechos de canções minhas, enfim, que ela gosta. Muitas dessas canções ela me ouviu cantar exatamente nas performances, nos shows que eu fiz e que ela acompanhou. E esse é o processo didático, quer dizer, não é um processo didático convencional. A coisa mais importante foi realmente aprender a ouvir, a partilhar as minhas ideias com os outros, como participar e como dar e receber ao mesmo tempo. A cada nova geração, a música tem sido um elemento de transmissão, de mensagem. Após este período de mentoria, cada um segue o seu caminho, esperando uma nova ocasião para se encontrarem. Algum dos nossos fãs das redes sociais pensam que a mentoria deveria alargar-se à vida social. O que pensa? Como sempre, queremos saber a sua opinião. Até à próxima. Learning World Em associação com o WISE Uma iniciativa da Fundação do Qatar Comissão de Primeiro Ouvi Conhecer